Oi Brasil, mais um pergunte... Peraí, 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 meu avô tá cagado. Oi Brasil, voltamos a mais um Pergunte As B. E mais uma vez com um convidado. E quem é essa convidada super especial? Ah, não precisa nem falar quem é, né, gente? A Angélica Morando, gente. É isso aí. A Sapa Aspiram. Canal das B subindo na vida. A gente tá evoluindo. Olha, eu me senti até especial. Você é muito especial. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. É, tem que introduzir a pergunta. O editor adora introduzir. Mas ele recebe também. Sou desse Brasil. Morando, você participou da edição 10 do Big Brother Brasil. Como foi pra você ser a primeira lésbica assumida a entrar nesse tipo de programa e desse tamanho? Olha, honestamente eu não sei se teria diferença de eu ser uma pessoa hétero e participar do programa ou ser assumidamente gay e participar do programa. Porque o impacto que gerou na minha vida em todos os aspectos, pessoal, profissional, familiar, foi muito grande. Eu acho que a grande diferença de ter me assumido gay é porque de certa forma eu posso ter influído, espero que positivamente, na vida de muitas pessoas. E tive um feedback muito grande. É, isso que eu ia perguntar. Tipo, as pessoas falaram, meu, tive coragem de me assumir bem com você, eu conversei com os meus pais. Porque assim, tá na TV, na sala da família brasileira, tem um menino lá sofrendo, não sei se vou me assumir e o pai dele tá assistindo. Então, traz a discussão pra isso. E aconteceu, a galera te contou? Sim, eu recebi centenas de cartas e e-mails, né? As pessoas já comentavam no blog que o meu pai fez. E eu acho que uma... Seu pai fez um blog? É, foi só. Que louco. Não, ele não gostava de Big Brother e ele ainda tava numa época de aceitação dessa minha realidade, da minha condição sexual muito difícil. Porque pra um pai é muito difícil. Por mais que eles saibam, no fundo, no fundo, que a gente é gay. E quando a gente fala, existe todo um tempo de adaptação deles. Ele ainda tava nesse tempo. Ele ouviu muitas histórias, né? Que as pessoas mandavam pra ele e tudo mais. De como, de certa forma, a minha participação no BBB tava abrindo a discussão dentro das casas, né? Eu tava mostrando que, olha, se você que mora ou em São Paulo, ou lá no interiorzinho, né? Da Bahia, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, você que é gay, você não tá sozinho. Exato. E o legal disso tudo é que, além disso, tem um programa desse tipo que mostra o dia a dia da pessoa, a realidade da pessoa, acaba mostrando justamente essa coisa que a gente sempre tenta explicar. De que o gay, ele não tem nenhuma diferença pro heterossexual. Desmistifica aquela coisa, né? Da promiscuidade, de que todo mundo é baladeira, de que a gente é festa e droga. Porque não é nada disso. É gente como a gente. Exato. Com defeitos e com qualidades. Agora eu vou fazer uma confissão que eu não fiz antes, justamente pra ter esse impacto. Cara de surpresa. Denúncia, momento de denúncia, gente. Eu ainda não era assumida, quando você tava passando Big Brother e minha família inteira assistiu. E eu vou te contar uma coisa de verdade, não é mentira, não tô fazendo média. Me deu mais força pra conseguir assumir meu sexismo. Fui feio. Como foi pra você se assumir como lésbica? Na verdade, assim, todo mundo fala, mas há quanto tempo você é gay? Eu sou gay desde quando eu nasci. Porém, praticante, desde os 16, que foi quando eu entrei numa sala de bate-papo. Quem nunca, né? Nossa, bate-papo ou. Sala de bate-papo, exatamente. E foi daí que surgiu, inclusive, o meu apelido, de morango. Me apaixonei por uma mulher, porque as coisas são muito mais fáceis na internet, né? Porque com a menor de idade você não tem acesso à balada e tudo mais. Enfim. E aí eu sumi pra minha mãe e pro meu irmão com 16 anos de idade, pro meu pai com 22, eu acho. E pra minha avó com 23, junto com o resto do Brasil. Eu não vi pra ela. Da minha família toda, a minha avó era a pessoa que, assim, que eu temia a reação. Não por achar que ela vai me bater, mas que o silêncio dela, ou de repente uma reação de, tipo, de certa forma me excluir da vida dela, é o que mais me doei, me tirar o chão. Então é que eu tinha muito receio. E foi a pessoa que mais me surpreendeu. Foi uma pessoa que não mudou em nada a nossa relação, muito pelo contrário. Acho que tá muito mais fortalecida. Inclusive, neste momento, ela está no litoral do Nordeste com a minha sogra. Ah, mentira! Tinha do praia! Eu não me imaginei na minha vida. Então, assim, acho que a partir do momento que você se assume pra sua família e se dá o respeito, você vive exatamente como uma pessoa hétero, né? Assim, pra sociedade. Com sogra, com nora, com vó, com cunhado, com... Tudo! É igual, é igual! É igual! E, Mariana, você querendo ou não, uma pessoa que tá na mídia como lésbica, você já deve ter sofrido preconceito, sofre preconceito. E como que é pra você isso? Como você lida com isso? Olha, eu já passei por algumas situações de falar... Sapatão! Nananã! Ou de, às vezes, cochicharem e eu não saber se estão cochichando uma coisa boa ou muito, se estão só falando do BBB ou se estão falando da minha condição sexual. Mas a quantidade de vezes em que isso aconteceu foi infinitamente menor em relação às coisas positivas que estão a subir, de quadrado, de uma palavra. Então, assim, é desse tamanzinho perto de um caminhão de coisa boa. Um caminhão! Peraí, falta outra piada! Perto de um caminhão de coisa boa! É sério! Não, né? Mas é genial! Eu achei o outro estereótipo! Tem um caminhão rindo aqui, filma, por favor! Esse caminhão! Olha essa risada, gente! Segura, Mariana! Segura! O sué é de mão, Juliana! Você sabe que quando você morrer, você não vai virar purpurina, né? Você vai virar o que? Olha o diesel! O canal das Bias, assim, a gente é desses, a gente invade a vida das pessoas e a gente quer saber. Mariana, você é uma pessoa casada. Sou. E como você conheceu a sua esposa? Como foi o pedido de casamento? E como foi o casamento também? Gente, são muitas perguntas. Conta a história, então. A gente quer escutar histórias de amor. Rapidamente. Vai. Não foi uma história de amor que começou bonitinhamente. Bonitinhamente. Porque eu estava ficando com uma amiga dela. Puta! Só uma semana! Eu estava ficando com uma amiga dela há uma semana que, inclusive, já tinha ficado com ela. Rebocetei. E aí, a gente pegou o civil e tal, no primeiro dia a gente se odiou. Porque ela foi muito chata no primeiro dia. Ah, mas a gente gosta das mulheres chatas. Porque a menina que eu estava ficando fez a minha caveira pra ela. Mas, mesmo assim, queria me apresentar. Tipo, não entendi. Mas se fudeu. Mas você já era famosa? Já. Ah, então foi isso. Foi isso, porra. Reprofusão à média. Foi, sei lá, em 2012. No primeiro dia a gente se odiou. No segundo dia a gente ficou conversando a noite inteira. Aí a menina já ficou de escanteio. No terceiro dia a gente comprou cinco gatos. Eu vou lá no atolinho. Acabou os papéis. Não, aí a gente se casou praticamente um ano depois, né, do primeiro beijo. E a gente já está aí juntas há um ano e meio, mais ou menos. E como é, tipo, ser casada com uma mulher? Porque namorar, pegar, pá, é fácil. Não, mas é diferente porque, assim, eu já tinha morado antes em outros relacionamentos. Morado junto e tudo mais. Mas eu era mais nova, as meninas também. Mas o sentimento é muito diferente. Eu acho que parece pegas, mas quando a gente vai ficando mais velho, vai tendo maturidade, vai entendendo as coisas, a gente precisa passar por certas fases. Então, eu já tive a fase da pegação, da balada, de ficar virando noite, ir pro trabalho, lá, lá, lá. Aquela coisa que todo mundo faz e que eu acho que é super saudável. Porque você aprende, você aprende com os relacionamentos que você tem, com as cagadas, com os assentos. Também depois você não vai sentir falta, né? Com certeza, principalmente isso. Eu acho que, assim, antes de casar, eu penso assim, não quer dizer que todas as pessoas têm o que pensar, mas a minha opinião é, é bom você já ter feito tudo que você quiser fazer. Principalmente no quesito potices. Por isso que a gente tá aí na luta. Porque, assim, eu já tinha experimentado basicamente tudo que eu queria experimentar e ela também. Então, assim, eu sou muito tranquila com relação a, ah, a gente tá casada, mas não vai surgir uma curiosidade, tipo, o que quer que seja, que ela não já tenha feito. É bom você saber o que você gosta, o que você não gosta e a gente tava muito decidida, a gente casou porque a gente quis. É um estresse, é um gasto, existe todo um lado negativo da cerimônia e tudo mais, mas existe um lado muito positivo depois, que é de dar harmonia com a família. E muda, assim, você pensando, é minha namorada e é minha mulher. Com certeza, e o comprometimento que você tem com aquela pessoa. Às vezes, assim, quando você tá namorando, mesmo que você tenha, sei lá, dois anos de namoro, dependendo da briga, dependendo do que a pessoa fez, você fala, velho, beijo. Tem sete bilhões de pessoas no mundo, nossa, obrigada. E aí, quando você tem esse comprometimento mais sério, um casamento, você já pensa um milhão de vezes antes de fazer qualquer coisa, você já pensa um milhão de vezes antes de levantar a voz, porque você sabe que é aquela pessoa que você se comprometeu com a família, com a sociedade, a passar o resto da sua vida. Então, é muito respeito, muito carinho. E, assim, os planos que você faz são diferentes. A gente já tá pensando em comprar o apartamento ano que vem, já tá pensando em filho, os gastos, os gastos, a gente já tem. E por que meter essa pergunta aqui na pauta, a Jéssica tem uma aliança agora, ou seja, a gente tá o quê? Um mês pra ter vestido de noiva aqui na casa? Não sei. Gente, de vez em quando a gente tá aqui no Canal das Bios, nosso cantinho cultura, e a gente vai falar do quê? Do livro que a Moranga escreveu, o Quebrando o Aquário. Esse mesmo. Esse livro. Então, o Quebrando o Aquário é o meu livro de contos. Eu escrevo contos desde os 17 anos, eu parei de escrever um pouco, porque a vida tá corrida. Quando eu era mais nova, tinha mais tempo. Mas eu fiz uma coletânea dos 50 melhores contos, inclusive eu escrevi alguns, depois do Big Brother. Aí muita gente pergunta se são contos autobiográficos. E tem, claro, todos tem um pouquinho da minha história, só que não de forma explícita. Então, é um livro muito bacana, os contos temos muito divertidos, muito inusitados, alguns melancólicos até. Bem divertido o livro, de forma geral, tem um conteúdo interessante. Legal, então se você quiser comprar o Quebrando o Aquário, só manda um e-mail para medias arroba angelicamorango.com.br, que é o meu site. Vai estar escrito aqui. R$33,00, pra ir de graça. R$33,00, hein, gente? Nessa casa. Maravilha. Economista da cerveja, compra um livro. O Vitor tem o dele, eu já tenho o meu, sorry. Um beijo pra essa recalcada. Então é isso, terminou parte 1 do nosso vídeo com a Mo. Eu. Ela. Se você gostou, curta. Dá joinha. Comente o que você perguntaria para a Morango se fosse nosso lugar. É, o que você quer saber de Morango. Ai, meu Deus. Vai ter um montão de Morango, casa comigo, Morango, casa comigo, Morango. É, a gente sabe. Mas já casei, gente. É, já era. Acabou. Ai, não, 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 não. Curta, compartilhe. Não se esqueça de seguir a Morango nas redes sociais dela, que vão aparecer aqui agora. Oh, que sucesso. Que massa. E a gente também, né? Porque a gente também é filho de Deus. É. Então curte o canal das Bingo no Facebook, se inscreve aqui no canal do YouTube, segue a gente no Twitter, no Instagram, faz perguntas no ESC e é isso, gente. Beijo. Beijo.